Europa, uma das luas de Júpiter pode ser ainda mais promissora para a existência de vida. Já ficou curioso? Então faz o seguinte, deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo porque isso é muito importante, o YouTube entende que você gosta do vídeo aqui do canal e vai começar a te recomendar e te enviar as notificações. Então não perde isso, se inscreve e ativa as notificações. Agora sim, puxa a vinheta. O satélite natural tem uma crosta gelada cobrindo um grande oceano global e agora cientistas acreditam que a camada rochosa logo abaixo pode ser quente o suficiente para ter vulcões submarinos. Uma nova pesquisa junta modelos feitos em computadores, sugere que a atividade vulcânica aconteceu no fundo do mar em um passado recente. Essa ação pode, inclusive, ainda estar acontecendo agora. E a NASA espera ter mais detalhes sobre a atividade com a missão Europa Clipper, que deve ser lançada em 2024. A sonda vai sobrevoar a fria lua e coletar medições que podem ajudar os cientistas em 2030. Então relaxa que ainda está muito longe. Por enquanto, os pesquisadores se baseiam nas evidências de que a Europa abriga um oceano entre a costa de ongelada e o interior rochoso, já que a maioria dos núcleos são quentes, né? A gente pode ver até pelo núcleo da Terra, que é bem quente. E lá dentro o calor pode ser suficiente para derreter essa camada rochosa parcialmente, que é o processo capaz de alimentar vulcões submarinos. Uma explicação para o manto rochoso de Europa ser quente o suficiente é a grande atração gravitacional que Júpiter exerce sobre a lua dele. Enquanto o satélite gira em torno do planeta gigante, o interior da Europa se flexiona. Em outras palavras, ele fica se contorcendo. E esse contorcionismo força energia no interior da lua, que vaza como calor. Então quanto mais reflexão, mais calor é gerado. As análises dos cientistas sugerem ainda que a atividade vulcânica em Europa é mais provável de acontecer perto dos polos. E se esses vulcões estiverem mesmo presentes, é possível que se alimentem de um sistema hidrotérmico, similar ao que auxilia a vida no fundo dos oceanos aqui na Terra. Lá pode sim abrigar vidas, mas saber se estamos ou não sozinhos no universo é algo que intriga cientistas e impulsiona uma série de pesquisas. Porém, um pesquisador do SET, Siglin Glaesky, para buscar a inteligência extraterrestre, instituto fundado por Carl Sagan, não acredita que outras civilizações sejam inteligentes e pacíficas. Ele mesmo disse que nós não temos motivos para acreditar que o avanço tecnológico e o altruísmo ou moralidade estejam de forma ligados e que provavelmente existem civilizações malévolas em outras partes do universo. Então isso é certamente algo que devemos considerar enquanto continuamos a explorar um universo tão grande. Isso foi dito por ele, não por mim. Então não me xinga ainda não. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Afinal, a gente tem vídeo aqui toda semana e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Ninguém vai querer perder, né? Pô, se tu tá aqui, se você gosta, então já se inscreve aí, me dá aquela força. Assiste um desses dois vídeos que tá aparecendo na tela, os dois estão bons. Então foi esse o vídeo de hoje. Tchau!